Se tudo pode acontecer Se pode acontecer qualquer coisa Um deserto florescer Uma luta encheia não chover Pode aparecer alguém E acontecer de ser você Um cometa virar o chão Um relâmpago de escuridão E a gente caminha do lado a lado de qualquer maneira Eu quero que esse momento dure a vida inteira E a linda vida linda de manhã no outro dia Se for eu e você Se assim amobrecer Eu quero que esse momento dure a vida inteira Se tudo pode acontecer Se pode acontecer qualquer coisa Um deserto florescer Uma luta encheia não chover Pode aparecer alguém E acontecer de ser você Um cometa virar o chão Um relâmpago de escuridão Com a gente caminhando de montada De qualquer maneira Eu quero que esse momento dure a vida inteira E a linda vida linda de manhã no outro dia Se for eu e você Se assim acontecer E acontecer Com a gente caminhando de montada De qualquer maneira Eu quero que se aventure a vida inteira E além da vida ainda de manhã Um outro dia Se for eu e você Se assim vai acontecer E além da vida ainda de manhã